Na madruga sem destino, com os amigos vamo além Tamo com os foguetes monstros, esses nem a NASA tem A cara é invocada, mas o coração é bom É que meu instinto favela me fez querer ser vilão É os trem bala, vem pra não, mas não pare em estação Vamo no destino certo, pa, resume a ocasião Muita fé em Jesus Cristo, ele vai abençoar Faça o bem e com amor que seus caminhos se abrirão Mãe, olha onde eu cheguei, saquei uma hornete, saquei, saquei E a casa com piscina que a senhora queria Já mandei construir no meio da vila Já mandei construir lá bem no meio da vila Mãe, olha onde eu cheguei, saquei uma hornete, saquei Saquei, saquei a casa com piscina que a senhora queria Já mandei construir no meio da vila Já mandei construir lá bem no meio da vila Curte, comenta, compartilha